oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui ó pratas 69 aqui no shopping hd loja 194 para mostrar pra vocês já um pouquinho do preview de verão que eles têm por aqui gente olha estão trabalhando com as peças bem bacanas bem flexíveis no estilo confort ainda não é que eu acho que a nossa tendência veio tudo aí da pandemia o pessoal tá conversando umas coisas bem legais é já vou pedir para você claro não deixar de se inscrever aí nosso canal no youtube é deixar o seu like para gente o seu comentário que isso ajuda bastante para vocês também não poderem ajudar aí a nossa comunidade do breza que a crescer mais e mais conto com a gente vocês vem pessoal é esse daqui gente 75 reais atacado tá bom é isso aqui tá no moletinho ó de mostrar aqui para vocês mas eu achei tão fofinho isso aqui gente e podrinha gente olha podrinha 18 reais tá no viscolinho tá não é viscola que é viscolinho essa aqui as podrinhas tem todas as coisas aqui legal ela fez aqui as combinações com tão fofinha e tem aqui no lilás ela tem uma cartela de cores bem bonitinha essa aqui que ela fabricou ficou super legal gente outra coisa também que não vai faltar nesse verão gente calça de alfaiataria tá super na moda muito tendência então assim é uma peça chave que não pode faltar na sua loja olha que legal assim a composição do cinto olha que bacana deu todo um glamour na peça né gente valorizou para caramba e assim ela fez a composição com essa blusa aqui de escolinha olha essa aqui tem bojo mas ela tem outras composições de blusa dá para gente ver por aqui ó tem blazer levinho que é ideal para estação um colorido e dá para fazer várias composições super lindas tá gente tem aqui ainda não sei se né se vocês vão conseguir pegar ela fez aqui uma promoção bem bacana tá do casaco ted para quem tá assistindo aí o braço aqui 69 e 90 para liquidar tá bom meninas é segunda a sexta atacado tá mas se você vier aos sábados aos sábados ela vai liberar varejo para vocês comprarem uma peça tá bom só que você tem que vir e falar eu vi no brasa aqui tá bom meninas que ela vai liberar especialmente para vocês aí essa comprinha tá bom de sábado deixa eu mostrar aqui para vocês é uma outra composição que ela deixa aqui ó cropped tá esse aqui tá muito linda quanto que vai sair esse cropped 28 e o short saia ó short saia 38 esse aqui no bengalini tá é quanto que a calça mesmo aquela ali de alfaiataria 55 para comprar atacado aqui são quantas peças seis peças essas variadas e para enviar seis peças variadas aqui você que trabalha com graça de tamanho tamanho vestido 38 a 42 seria isso a 42 está tamanho único viu meninas esse daqui tá saindo quanto ó é um moletinho esse aqui já é uma peça mais levinha tá gente a gente pode falar até que é uma meia estação tá aquela peça mais leve né não é tão assim pesada né mas cores assim gente olha só que que linda a prateleira dela super organizada tudo por cor do fofinho olha Oi tá linda nossa gente eu falo tanto vocês acreditam que eu tô com dor de garganta mas de falar dá para acreditar realmente tá trabalhando bastante mostrando muita coisa para vocês aqui na região do braz e olha eu gosto muito de mandar para vocês novidades sempre espero que vocês tenham gostando sempre aí do nosso conteúdo tá essa daqui ó calça jogger em linha tá gente olha que linda essa calça essa daqui 45 reais outra peça aqui que eu gostei bastante ó essas aqui de 28 essa daqui é quanto mesmo amiga esse cropped e cadê a amiguinha amiga foi embora gente mas eu acho que era tiver agora esse aqui eu sei que que era 28 se eu não me engano no atacado agora esse aqui me perdi quanto que essa aqui amiga 28 28 a 28 também e os shortinhos esse aqui 30 30 olha esse aqui gente que gracinha de new premium coisa mais linda olha que detalhe bonitinho olha só as corzinhas na prateleira ali ó que ela deixou tudo organizadinho coisa mais fofa né e aqui também gente nós temos aqui ó todas as peças tá super bonita ó vou mostrar uma camisa que eu fiquei apaixonada que é super tendência que a camisa cropped cropped aliás tá com preço maravilhoso quanto que a camisa cropped mesmo amor 25 reais olha que gracinha com cores tá nossa camisa tão fofa essa daqui é quanto essa 20 manguinha longa tem também as regatinhas tá gente de viscose 20 reais ó esse vestidinho aqui ó ciganinha 20 reais te mostrar pra vocês e e essa daqui ó bem elegante ó essa aqui é de 30 e essa tá no viscolinho essa daqui é de 20 né ó essa de 20 com babadinho na manga e aqui gente chama o que eu disse que vende super bem essas calças aqui ó de bengalini tá calça de bengalini vende super bem essa aqui é 45 reais várias cores eu gostei deste tom de vermelho gente tá rico né tá bonito pra caramba gostei mesmo ó e tem no verde olha esse verde bandeira que lindo e muita peça bacana tudo isso daqui gente vocês podem conferir presencialmente visitando diretamente aqui a pratas meia nova que fica aqui no shopping hd ou se você preferir pode pedir pelo whatsapp que passou aqui durante o vídeo tá bom curtiu a nossa dica compartilha aí com suas amigas deixe o seu like pro gente viu gente chuva de like muitos comentários um beijão para vocês ficam com deus e até a próxima e aí ó e aí e aí